Você conhece bem a história porque ela foi contada e recontada exaustivamente ao longo dos últimos dois milênios. Pouco antes de ser crucificado, Jesus se reuniu com seus apóstolos para uma refeição que entraria para a história como a última ceia ou a santa ceia. Talvez o aspecto mais memorável desse grande momento do Novo Testamento seja o clima de despedida. Jesus sabia que não tinha muito mais tempo, então ele trata de fechar sua doutrina com chave de ouro. É nessa ocasião, por exemplo, que ele lava os pés dos discípulos e recomenda E tem mais coisa, é difícil de imaginar o cristianismo sem a santa ceia. Na maior parte do tempo a gente imagina um Jesus inabalável nessa ocasião. Ele está lá fazendo as coisas que ele tinha que fazer, ensinando o que tinha que ensinar, mesmo sabendo que seria traído e submetido a sofrimentos inomináveis antes da morte. Ele estava lá. É verdade que em Mateus, Lucas e João pode ser difícil encontrar algum indício de que Jesus estivesse preocupado ou sofrendo ansioso e angustiado com o que estava por vir. Até porque tem tanta coisa tão importante sobre essa última ceia que a gente esquece de se solidarizar com Jesus, de pensar nele, de imaginar como ele estava se sentindo. A resposta para isso está em Marcos. Lá, a resposta é inclusive muito clara. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. É verdade que diante da preocupação e da angústia, ele nos dá um belíssimo exemplo de como se comportar. Por mais triste que a alma deles estivesse, ele não abandona os discípulos, não deixa de ensinar, não luta contra o inevitável e radicaliza alguns preceitos básicos daquilo que ele vinha pregando. A humildade, por exemplo, que se expressa quando ele lava os pés dos discípulos. É uma demonstração monumental de caráter, de coragem, de força. É tudo aquilo que você esperaria de Cristo. Mas ainda assim, ele estava sofrendo. Sofrendo como você sofre, como eu sofro, como um humano sofre. Às vezes a gente pensa em Jesus tanto como Deus, de uma maneira tão divina, de uma maneira tão abstrata que parece irreal que Jesus, parece que Jesus não cansava, parece que Jesus não se cansava de andar muito, parece que Jesus não suava, parece que Jesus não tinha um cczinho de vez em quando. Esse é o teólogo Ronilso Pacheco, autor, entre outras coisas, desse livro aqui. Ocupar, resistir, subverter. Igreja e teologia em tempos de violência, racismo e opressão. O vídeo que você está vendo é pesadamente embasado nesse livro, mas claro, não substitui a leitura. Aqui dentro você encontra um capítulo chamado Precisamos urgentemente de um Deus que sofre. É um título provocativo para um texto poderoso. Porque Deus, em todo o seu poder e sua glória, precisaria sofrer, e principalmente, que benefício a humanidade poderia tirar disso? Bom, tem benefício aí sim. Uma fé mais inclusiva, que ao invés de aprimir, acolhe. Essa é a essência do cristianismo, porque quem se identifica com uma história que começa com perseguição e pobreza, é gente que sofre com perseguição e pobreza. Se Deus é soberano para poder o contexto da encarnação acontecer em qualquer contexto, por que será que acontece exatamente nesse? Por que Jesus nasce pobre? Por que Jesus nasce num contexto de perseguição? Por que nasce numa manjedoura? É aleatório? Foi por acaso? Deus disse, encarna aí, o que ia acontecer, aconteceu. E aí Jesus deu um azar. Nasceu numa manjedoura? Não. Essa escolha já é muito significativa. E tem mais, ao ouvir o Ronilson, você percebe que em Cristo havia essa disposição de incluir. É assim, quando ele vai ao templo, lê Isaías. E aí Jesus frustra as expectativas de toda uma hierarquia sacerdotal, de toda uma liderança, que esperava que ele pudesse fazer qualquer leitura, mas ele faz essa leitura do livro de Isaías. Porque ele sabe que ali no templo, com aquela hierarquia sacerdotal, com aqueles líderes, com aquela elite, ele sabe como os pobres estão distanciados daquele lugar, ele sabe que inclusive no templo, muitas pessoas não estão, porque o templo não permite, porque o nível moral e de exigência moral do templo, não permite com que muitas pessoas tenham acesso ao templo. Então ele lê exatamente esse texto, e ele é taxativo. Eu vim para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para evangelizar os pobres. Para libertar os cativos. Libertar os presos. O sofrimento de Deus em Cristo pode ser um ponto de contato entre a fé e o aqui e agora. Se o sofrimento de Deus é omitido, então quem sofre não pode se identificar com Deus, e aí a fé cristã deixa de ser inclusiva, como Cristo queria. Desse jeito, o cristianismo só serve mesmo para quem menos precisa dele. Aí você tem que se perguntar por que as coisas são desse jeito. E a resposta pode estar no texto do Ronilson. Ele escreve, Pulamos do sofrimento da morte para a celebração da ressurreição porque queremos a nossa ênfase na vitória, na força, no poder. Típico de uma sociedade que não tolera a derrota, o fracasso e o erro. Assassinos! 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 Precisamos urgentemente de um Deus que sofre. Lembrar do Cristo machucado pelo asfalto, arrastado com Cláudia Ferreira, do corpo franzino e fraco, perfurado 111 vezes pelos disparos dos policiais com os cinco jovens em Costa Barros, do Cristo cujo sangue ficou espalhado pelas ruas ao ser arrastado no corpo do jovem policial Bruno Rodrigues Pereira, ou do Jesus, o Filho de Deus, expulso de sua casa precária, em meio à truculência dos policiais que foram executar a reintegração de posse das famílias removidas, em prol de um projeto de cidade-mercado. Precisamos de um Deus que sofre, para que possamos de fato crer na e pregar a ressurreição, denunciar a injustiça e, aí sim, louvar a Deus. Chorai com os que choram. É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria Mostra de Cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço para divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil, e a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental para que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo Martinelli. Eu sou cineasta e pesquisador. Eu estou muito feliz em anunciar que eu estou fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas, que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço para lançar, debater e discutir o curto-metragem nacional, que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu estou muito animado para logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês, que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19 horas. Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro para você ver quando você quiser, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí o Davi, acompanhado da Fernanda, que ganha dele a mensagem que segue. Fernanda descreveu que somos juntos é humanamente impossível. Te agradeço muito pela empreitada de conhecer o nosso lar, América Latina, em uma viagem de um ano e meio de carona. Acredito que tenha sido o marco em que aprendemos a dividir com as pessoas um pouquinho do que somos nós. Espero ainda poder seguir compartilhando esse nós até o derradeiro momento em que, pelos acasos da existência, o nosso laço deslaçar nessa vida ou em outra. Eu nos amo. Ou melhor, eu te amo. Eu te amo.